Como ajustar as velas do teu barco para navegar na energia de 2021? Fica por aí. Olá, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. O meu nome é Fábio e o meu propósito é ajudar-te a curar o passado. Para elevares a tua vibração, para criares a tua nova realidade. Este vídeo é desenvolvido particularmente para sensitivos e empatas que estão agora no processo de despertar espiritual. Estão à procura de liberdade, para se exprimir e para viver a vida que realmente escolhem viver. Então, três aspectos muito importantes para o ano de 2021. O primeiro, a estrutura económica mundial, antiga, está a ruir. Yay! Ok. Tudo aquilo que não tem valor, que não nos proporciona uma experiência positiva na vida, está a sair para dar espaço a algo novo, algo melhor, mais criativo, com mais valor e que proporciona uma melhor experiência a todas as pessoas que habitam neste planeta. Ponto número dois. Com a estrutura antiga a ruir e a cair, tudo isso representa uma oportunidade, ok? Para criar algo novo, para criar algo que ainda não existe. E ponto número três, é entender que a energia atual é uma energia extremamente poderosa, uma integração de energia feminina, ligada ao nosso inconsciente, ao nosso campo emocional, a todos os aspectos mais profundos da nossa existência, que negligenciamos durante muito tempo. E agora temos um bifluxo de energia, uma energia que nos pode levar em dois caminhos diferentes. Portanto, nos pode levar para o melhor de nós e para a nossa máxima expressão, como seres, ou nos pode levar a caminhos antigos, que já percorremos. E o convite está a ser a percorrer um caminho novo, mais pensível, com mais propósito e com uma direção mais clara. Aproveito para partilhar uma fórmula mágica para aplicar já no mês de Abril e ao longo do ano 2021, que ficará uma fórmula para a vida, neste momento, curar, ponto número um desta fórmula, uma fórmula com três passos simples. Primeiro, curar, entender tudo aquilo que tem que ir para trás, tem que ser largado, que está dentro da bagagem, que está dentro da nossa mala. É algum relacionamento, é algo que eu fiz que não correu bem, é um aspecto ligado à minha infância e à minha crença interior. Então, curar. O segundo passo nesta fórmula, simplificar, utilizar esta energia para, no caso do teu barco, tu és um barco, eu também sou um barco, somos todos um barco a navegar neste plano terrestre, ajustar as velas do teu barco e simplificar, ok? De todos os desejos que tens para a tua vida, quais é que são os três que vão acontecer este ano? Só três. Depois os restantes vêm a seguir. E após simplificar, direcionar, ao dia de hoje, o que é que pode ser feito na prática que ajuda a apontar esta energia toda numa direção? Com isto dito, sente-te livre para te juntar à comunidade, desperta a tua energia, Portugal, para poderes receber recursos que te ajudam a expandir a consciência, encontrar o teu propósito, para viver uma vida abundante, plena e livre. E com isto dito, resta-me desejar-te um excelente dia, uma ótima continuação, com muita paz, com muito amor. Namaste.